Salve galera do meu canal, o instrutor Daniel Fernandes na área com vocês e vamos lá para mais um teste de simulação Dessa vez com o meu aluno aqui, seu César, pode entrar lá seu César E a gente vai fazer o teste da simulação aqui, fazendo como se fosse valendo a prova prática dele, viu? Nesse momento ele entrou no carro, ele está fazendo todos os procedimentos, todos os ajustes Vai fazer toda a sequência que tem que ser feita, não pode esquecer do retrovisor E a gente vai aguardar O senhor vai ter que baixar esse retrovisor aqui do lado, né? Seu César aqui foi meu aluno nas aulas práticas, nesse momento ele vai fazer o teste de simulação Aqui está a planilha de avaliação, eu vou avaliar ele dentro do critério Pode começar lá seu César, são 5 minutos para colocar e tirar o carro na vaga Três tentativas, pode fazer aí Todo mundo que está assistindo aí, deixa aquele like nos comentários Deixa o like no vídeo, deixa nos comentários aí uma boa sorte para o nosso amigo Seu César, que está em processo aqui das aulas práticas E a gente já está fazendo essa simulação com ele Vamos ver como ele vai se sair, ó No momento que ele já encaixou lá Passou um pouquinho do ponto, mas bora ver como ele vai se virar aí para Para poder entrar, ó Deu a seta, tem que girar todo o volante Carro parado Tem que girar sempre com o carro parado Não girar após o movimento, viu? Sempre carro parado Bora ver a sequência dos ajustes Primeiro, segundo, terceiro cano Bora ver se ele vai acertar fazer aí o seu César, gente Entrar de primeira Esse é o pensamento Ó, ele vai desenrolar Ó, como ele deixou passando um pouquinho Eu sabia que poderia acontecer isso, né? Ficar um pouquinho distante Mas bora ver se ficou dentro Deixa eu mostrar aqui Vai vir mais um pouco Quando ele vir Ó, já encaixou Ele vai só girar para a direita um pouco E já vai levar o carro para frente Bora ver Ó, aquela ideia do que eu falei, né? Passou um pouquinho lá, né? Aí ficou distante da linha Ajeita a direção aí Faz uma volta Para a esquerda Pronto Não, girou Aí Leve ele para frente Como se o senhor fosse sair da vaga Para fazer aquele processo De tentar aproximar mais da linha Dá um giro um pouquinho para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Aí, vai para frente Vai Até lá o limite lá Pode ir lá na frente Mais Mais Vai mais Pronto Agora gira tudo para a direita Para tentar fazer o alinhamento dele Deixa ele entrar mais a traseira um pouco Deixa eu entrar mais Parou Tudo para a esquerda Parou Tudo para a direita agora Só para fazer o alinhamento Aí um pouquinho para a frente Os cinco centavos aí Só para ele Pronto Ajeita a direção Agora ficou dentro Só divida o espaço aí Ó Um pouquinho que estava fora, gente Aí quando ele fez esse procedimento aí Ele consegue ajeitar Faltou um pequeno detalhe Em relação a Na hora do encaixe lá Beleza Agora a gente vai fazer a saída Então nesse momento agora Ele já vai fazer a saída Né Tem que olhar aqui No central Para não bater Aí Aí agora Assim que o senhor Sair aqui Eu quero que o senhor Dê uma parada Na frente ali Na frente dessa baliza aqui Sinaliza para a sua direita Na frente Lá na frente Passando a baliza Próximo Dessa linha Do meio fio aqui Aqui É Vai estacionando Paralelo com o meio fio Alinhando ele Sinaliza para encostar Segura aí Tá Aí nesse momento aqui Você vai fazer o ajuste Do retrovisor Né Que a gente vai Percurso Vai ter que regular o retrovisor Põe no neutro Tem que folgar Tirar o cinto Né Para poder Ó Regula Tá ok Pode colocar o cinto De volta Então a baliza Ela Deu para encaixar Né Ficou um pouquinho Fora o retrovisor Naquela manobra Lá Naquele procedimento Que o senhor fez Daquela forma O senhor consegue ajeitar Dentro da própria vaga Mesmo né Sem precisar sair Da vaga Tá Então agora A gente vai fazer A avaliação Em cima do percurso A gente vai fazer Uma simulação Do percurso Não é o percurso Oficial que é feito Mas são situações Que vai ser cobrada Semelhante Ao que o senhor Vai fazer na prova Tá Só dê uma assinadinha Aqui nessa prancheta Nessa planilha Bem onde está O seu nome Assinatura do candidato Que eu vou lhe avaliar Dentro desses critérios Aí né Nas regras de circulação Para você poder Fazer o percurso Sendo observado Vamos lá Dá uma olhada Aí do lado Né Vamos que vamos Logo ali na frente A gente vai fazer A conversão À esquerda Tá Vamos fazer A conversão À esquerda Sentido Mangueirão Seu César Tá aqui Gente No processo CNH Nós estamos Aqui já Na avaliação Prática dele Final Já se preparando Para a sua prova Observar os dois lados Também Olhar para esse lado Aqui Porque às vezes Vem carro também Vai segurando Aí Pode sair Depois que ele for Passando aí O senhor já vai entrando Lá Vou pegar só a mão Porque na verdade Ele tá errado Ele tá vindo na contramão Vamos que vamos Todo mundo que tá assistindo aí Deixa aquele like Se inscreve no canal Vocês já vão aí Observando aí Uma simulação Da prova aí Né As regras Que tem que seguir Para fazer A sua avaliação O César Tá tranquilo aqui Vamos fazer A conversão A direita Olha Como o cara Dobra tão rápido Que ele não vem Na contramão ainda O outro Passando lá Da pista Conversão A direita Como ele passou Do ponto aí Aí ele tá querendo voltar Tá voltando Na verdade Ele ainda Que achando Com a autoescola Como se ele tivesse certo Bonitão É isso mesmo Depois que vira A motora Né Sra César É fazer Prontar Essas Palhaçadas Aí o cara Aí o cara que tá Fazendo certo O cara Condena Diz que o cara Tá fazendo Errado ainda Vamos seguir direto Ficar atento Sempre ao comando Do avaliador Eu não preciso Me agoniar Tal Pra saber Pra onde eu vou Tem que vir De boa Guardando o comando Do fiscal Enviando aí O pé Porque o pessoal Bora fazer aí Uma Uma simulação De parada No acostamento Aí na frente Salva desse buraquinho Olhadinha aqui Pro retrovisor Do lado Deu uma parada Simulação aí Alinhando ele Mais pra esquerda Mão no volante Se preocupe com a marcha Só pode parar Com a marcha Engatada De boa Podemos sair aí Assim quando der Podemos sair Esquecer de olhar Pra esse retrovisor De volta Na hora de De voltar Vamos fazer a conversão À direita Onde esse carro Tá parado Lá do lado dele Tá O procedimento aí Pra fazer a curva Aquela freadinha De leve Né Redução Já vai abandonando O pé na embreagem Pra não dobrar Com o pé Na embreagem Seu César A gente Tá com 63 anos Tá aqui No processo Sem negar Realizando aí O sonho De tirar a carteira Na verdade Hoje é uma necessidade Né César Ter habilitação Pra comprar aquele carrinho Naquela volta aí Final de semana Fazer a conversão À direita Sinaliza aqui Pra direita Observa os dois lados Desfaz um pouquinho Desfaz Desfaz mais Desfaz mais Não fechar muito a curva Vamos que vamos Passar a marcha Tem que passar a marcha Suavemente No tempo certo Aqui o senhor pode desenvolver Até a quarta marcha Viu Logo na sequência A gente vai ter Duas lombadas Lá na frente Fazer o procedimento Pra passar na lombada Reduziu, né De quarta pra segunda Né Foi isso? Foi Beleza Maravilha Isso mesmo Toda lombada É segunda marcha Curva Segunda marcha Sempre você Dá o toquinho No freio Pra depois Apertar a embreagem Excelente Fazer a redução Nós vamos fazer a conversão A direita Se possível Deu uma parada Mais encostando Perto do Da guia Do meio fio Sinalizando pra direita Antes da Faixa de pedestre Maravilha Como o sinal Tá fechado Lá, né Só pode ir saindo Aí devagarzinho Esse é o motoqueiro Acho que vai dobrar Eles vão dobrar Então o senhor vai saindo Ó O ciclista Aqui na frente Tem uma ciclovia Você ouviu Onde ele tava Eles gostam Eles gostam De emoção, né É É isso, seu César Eles gostam De emoção Tem uma ciclovia Aqui, ó E o cara Tava andando No meio Da rua Mas é aquilo Os figurantes, né É Aquela ideia Lá Que fala Que eu tenho Que dirigir Por mim E pelos outros Mão no volante Tem que dirigir Por mim E pelos outros Porque Mesmo camarada Não tá nem aí Então eu Tô vendo ele Vou ter que fazer A direção defensiva Seguindo devagar Primeiro Primeiro Porque tá de terceiro Deixa eu mais pra cá Um pouquinho Aí a gente vai dobrar Lá na frente Fazer a conversão A direita Dá um pouquinho Do freio Aí, né Pra fazer a redução Tira bem devagar O pé Sempre liberando A embreagem Pra não dobrar Com o pé Na embreagem Na curva Tem que fazer a curva Tem que fazer a curva Aí o senhor já vai se mantendo Pra sua esquerda Que a gente vai entrar Lá na frente Fazer a conversão Lá mais Mais aberta Pra entrar Sentido Pra baliza Onde a gente tá Aproxime mais perto Da linha amarela Aí vai Com ele alinhado De segunda Passando o buraco O senhor vai enrolar Passe o buraco Lá Sem acelerar A mão Aí vai girando Isso Deixa ele vindo aí De boa É O pessoal Tá treinando aí Aí vamos só Dar o balão ali Que a gente já vai Tá finalizando a volta Simulando aí Umas etapas Da prova Situações que O aluno vai vivenciar Na prática Aí No dia do exame Tem uma paradinha aqui Isso Muito bem Alinha ele Dá uma paradinha Bem aqui Assim Vai alinhando Aqui mesmo Isso Vai só alinhando Na pista aqui Vai alinhando Tá Tá ok Põe no neutro Agora E aciona O freio de mão Beleza Então foi apenas Um pequeno detalhe Lá Quando parou Em relação a Lá no semáforo Já Que Esqueceu de Voltar pra primeira Que é a marcha de saída E no caso Consequentemente Estancou o veículo Mas estancar o veículo Aqui segundo a planilha Bora ver aqui Quantos pontos seria Aqui Falta média Dois pontos Tá aqui Interromper o funcionamento Do motor Sem justa razão Após o início da prova Então dá apenas Dois pontos negativos Então esses dois pontos Não elimina Porque a prova A média vale 10 E o candidato Ele passa com 7 Ou seja Só pode errar Três pontos negativos Então com esse erro Então com esse erro De ter estancado o carro Não reprovaria Somaria apenas Dois pontos Consequentemente Conseguiria aprovar Ao meu ver Tá ok Em relação a baliza Só teve aquele pequeno detalhe Que passou um pouquinho Quando passa um pouquinho Às vezes A tendência Aparecer logo o terceiro Às vezes Fica um pouquinho distante Mas isso vai De examinador Pra examinador Tem examinador Que só se o retrovisor Ficar muito fora Ele já Não aprova Mas ao meu ver Foi ok Então tudo certo Com a sua simulação Só preparar A questão do agendamento E todo mundo Deixa uma boa sorte Nos comentários Pro seu César Valeu galera Grande abraço